E aí galera beleza hoje vou trazer um joguinho aqui meio antigo de 2013 Tomb Raider Não vou colocar continuar que eu joguei um pouquinho para fazer uns testes achei um puta jogaço achei interessante trazer para vocês aqui eu vou tem como apagar tem vou até apagar esse normal beleza a famous explorer once said the extraordinary is in what we do not who we are I finally set out to make my mark to find adventure but instead adventure found me in our darkest moments when life flashes before for us we find something something that keeps us going something that pushes us e aí 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 já mudou da febre cine para o gráfico do jogo e aí 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 Come on, Doctor! Help us out here! No thanks, Dr. Laura! Jonah! I'm here! Oh, my God! O que é isso? 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 Não, ele deve ter me ferido. O que é isso? 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 Oh, Deus do céu! O que é isso? Por que não? Não, eu puse a sua guerra! Vem! Não dá uma casa. Ai, votreve... Vãoںadas! É, você deve healthy. Ah, ah... Você tem que ficar bem, não tem nada. Ah, descanso. Ah, descanso. Ah... descanso. Ah, descanso. Ah, descanso. Eu preciso encontrar o fogo. Oh, Deus. Que tipo de contração é essa? Toda essa coisa está me desligando com a lua. Mas eu achei todo jogo, cara. No comecinho que eu joguei. Sei que não é um jogo novo. Já tem, né? Mas é interessante trazer, porque eu curti demais. Vamos ver como vai ser a situação de vocês. Não há problema. Você pode me ver como vai ser o poder. Agora, estamos juntos. Agora, vamos lá. Não há problema. Também não... Se eu falar que eu já joguei essa parte... Ah, peraí... Não lembro o que fazer, mas agora eu lembro. Joguei bem pouquinha coisa, bem pouquinha coisa. Se não é um jogo fácil não, cara. Bem complicadinho. Será que isso aqui não dá? Toda machucada... Eu tenho que sair daqui... 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 Não, não, eu tenho que ir. Não, não, eu tenho que ir aqui... Ficou! Vamos lá, você rodo! Alegre! Ai, Pai Eterno! Esqueci, esqueci, esqueci. Uau! Lá, vem e Siema, não é o mesmo botão! Percebe-se! Isso é louco, mas agora eu apertei! Ah, não. Não é possível! Não é possível. Vamos lá. Será que tem que apertar antes? Não é mais? A Voilà! O que é isso? Obrigado, Scarlett. Amém. Tombe Raiden É, galera. Olha o gráfico, velho. Lindo, lindo, lindo. Tudo aquilo foi meio que uma introdução. O voo de vida. Onde estão eles? Eles devem ter ido à Inglaterra. Vamos lá. Ok, vamos lá. Oh, Deus. Ok. Ok. Eu posso fazer isso. Vamos lá. Oh, Deus. Oh, Deus. Vamos lá. Vamos lá. Não. 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 Não! Que sorte, hein, Lara? O Sam está comprado! Sam! Eles devem ter vindo esse caminho. Sam? Rath? Can alguém me ouvir? I've got to find them. I've got to find them. Ok... Maca, Maca! Maca. 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 É quem está ouvindo? Respira. 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 Here's the soon-to-be world-famous archaeologist, Lara Croft, in her native habitat. She's on the hunt for the lost kingdom of Yamatai, home to the fabulous Himiko, mythical sun queen, and ancestor of yours truly. Sam, this is serious. Oh, sweetie, I know. I'm just trying to lighten the mood here. Everyone's so on edge. What are you so worried about? I'm close to something. I'm sure of it. I just don't know if the others will listen. Or even if they should. Lara, you know this stuff better than anyone. Seriously. I'm not just saying this to make you feel better. I trust you. Roth trusts you. You got this. Now let's take a break, okay? Okay. 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 And Sam, thanks. She's not always this serious, you know? How can you suggest I'm not serious about this expedition, Lara? It's not just Sam's family funding us. I put my savings on the line, too. We've all got some kind of stake in this. The funding won't last forever, Whitman. That's precisely why we should push east, not west. No one believes Yamatai... No one believes Yamatai is that far east. The books simply don't support it. Well, whoever wrote those books never found Yamatai. I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. I refuse to bet my reputation on your hunch. I'm the lead archaeologist here. And when were you last in the field without a TV crew behind you? Got 30 years experience, two PhDs, one in East Asian history. So why don't you just stick to boats, Mr. Grimm? Ship, Dr. Whitman. It's a ship. You don't need a PhD to know that. Going east will take us directly into the Dragon's Triangle. That's where we need to go. Lara, my little bird. I'd follow you almost anywhere, but that place is a bad energy. Bad storms, more like. Makes a Bermuda Triangle look like Disney World. Sign me up. The stories about Queen Himiko say she could summon storms. Myths are usually based on some version of the truth. What if Yamatai was somewhere in the Triangle itself? Look, this is the satellite imagery from inside the Dragon's Triangle. That doesn't look good. If I sweat, I conceal on it. Oh, don't tell me you're seriously... Enough! Reyes is right. We don't have the funds to piss about. It's now or never. Lara's offering fresh ideas and a plan. I'm the captain here. It's my decision. We're going into the Dragon's Triangle. Why am I even here? Go on. I'm sure she's right. I can't see you here. I have to find something to eat. I have to find something to eat. I can't see you here. I can't see you here. I have to find you here. I have to find something to eat. Não só Tomb Raiden, Hellblade, Vampire, os vídeos que são mais, não só FPS né, é, dá pra curtir uma história legal aí, deixe nos comentários, se eu tava falando agora o microfone tava lá longe, pra quem quiser, eu vou repetir rapidinho, pra quem quiser que continue aí com a gameplay de Hellblade, Vampire agora de Tomb Raiden, deixe nos comentários aí, é, e eu agradeço pelo apoio de sempre, o canal tá voltando a todo vapor, é, até me surpreendi com os novos inscritos, as visualizações, por enquanto tá tudo positivo, e eu agradeço o apoio de sempre, beleza? Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever pra quem não é inscrito, vou ficando por aqui, valeu, falou, até mais, fui! E aí